rave dos caranguejos chat rave dos caranguejos rave dos caranguejos chat rave dos caranguejos rave dos caranguejos me deram um gol de opener aqui ainda vai ter esse spell crit bt bt tipo aqui esse rodo punk tá ligado próximo round a gente vai roletar ou não vai jogando de jacks não vai né pelo argument acho que vale a pena e aí ai 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 não engana ninguém, sei lá o que o cara vai fazer, sei lá o que esse cara vai fazer, vai de EZ, sei lá o que esse cara vai fazer, vai de Yasuo, não vai, vai, acho que não, cinco counters, vai de Spell Crit, cara, eu tô de Jax, não tô? Eu preciso ter esse Jax, cara, acho que um game é o suficiente pra eu ter esse Jax. Se ele encaixar hoje, amanhã, dá pra jogar de Jax, tá ligado? Afinal, isso é um treino, último treino, último treino para o Qualify de amanhã, 13 horas. Ele usou Brutamontes, né? Ele usou mais Brutamontes ou só isso? Na hora ele tava com quatro, cara, mas que foi só transição. Poppy entra aqui? Eu vou botar ela pra estricar, mas não sei se eu lembro. Será que a gente faz com os Mergulhadores de Platão? Com os Earth Steels? Dá pra fazer também. Acho que eu vou no 3-2 mesmo, né? Eu jogo 3-1 com isso aqui. É, mas o Konda não fez com o Earth Steel, velho. Colocar Jax depois, se pá, né? Tá, meia Titans, meia B... E aí, uuuh, uuuh. Uuuh. A outra vez tu falou que o Balanoc ia ganhar e ele foi pra final, quem vai ganhar agora? Tá, vou cravar um finalista, então, do nada. Bapzir. Bapzir é gênio. Todo vod de gringo que eu tô estudando, o Bapzir tá lá incomodando, velho. Bapzir é campeão do Qualify, velho. Como é um nome grande, como é um nome pesado, campeão, tá? Não é finalista, não. Bapzir é campeão do Qualify. Esse moleque é gênio. Cheio de... Não era só nós ruxar 9 aqui? Jogar de Zed? De Kartus? 50 kill? Por que eu vou parar pra roletar por Jax, mano? Não era só fazer Vex? Meu Deus, era a Jax desde o começo. Eu tenho 3 Moshers aqui. Eu pulei alguns Moshers, eu acho. Linar só, acho, né? Pior que aqui é... Normalmente level 7, não? Normalmente tu vai pro 7. Pô, eu achei duas Pop e um Zac. Eu vou ter que usar eles. Aqui, ó. Brutamonte. Aí, Hurts Shield. Achar outro Hurts Shield. Hum... Peraí, não... Hum, pior que o Hurts Shield ali... Dá pra encaixar. Dá pra encaixar. Não quis... Não quis jogar. Falta 2... 1 de X. 4 Moshers? Eu não sei se é, Chet. Eu acho que não é 4 Moshers, tá ligado? Talvez pode ser minha transição, mas acho que não é 4 Moshers. Cara, com certeza não é 6 Moshers, mano. Isso eu gravo pra você que não é. Seu safado! E aí E aí E aí E aí Essa Xojin parece criminosa. Pô, eu faria Elmo, mas o cara roubou. E aí eu fico como? A mana da Lux é alta, pô. É 75. Qualquer item de mana é ruim. E se eu bater uma Lux 3? Eu não vou colocar Hurt Steel do nada, né? Com o Stricando. Eu coloco pro Stage 4, né? Coloco pro Stage 4? Eu acho que eu só coloco quando achar o Zed. Peraí. Teria que sair tudo isso aqui. Cadê meus Jets? Eu acho que eu vou reto 8, sim. No 7 do para, acho que só se você vai roletar por Jax, tá ligado? Bato o Jax Headliner, vai pro 7, aí fica roletando. Beleza. Mas que o de Jax 3, acho que não vale a pena parar no 7 aqui. Acho que só ir 8. Não é tão ruim? Ah, então tá pago. Tu faria o Jax nesse setup aqui, Miguel? Tu jogaria de Pentakill, velho. Você é de BT Titans, você joga de Pentakill, velho. Tu é um peidão, mano. Você é um peidão. Eu vou pra Lux 3, mas vou no 8, né? Coletar no 7 aqui, acho que é loucura. Com uma Lux. Vou ficar morto no 8 pra sempre, daí atrás da Lux 3, por causa... Espátula? Espátula hurts still, chat? Reforja,Espet? Loco. Ah, se perder para um guijo grandão nem tem problema, velho Não dá nada perder para aquele aronga lá Uma TG Radiante para o Zed? O quê? O quê, Riot? Aí, tu me obriga a dar uma tryhardada Ei, é bardo, bardo MF, bardo MF Tô perdido Agora a espátula ficou inútil? Ah sim, agora que eu troquei o Ione pelo Z, agora ficou uma merda essa espátula aí Perdemos, mas tá suave, né? É que eu não sei o que é mais... Meu Deus, tá ótimo Ah, já peguei esse ovo aí, Miguel Esse que você morre sem... Tipo, perde todos os rounds É que se eu achar Zed, eu coloco Ione e Zed Ione e Zed Ione e Zed Jackson, uma casa para trás? Por que se ele é um tanque de guerra, velho? O Z começou focando ele, velho Olha a vida que ele ficou Não tem por que recuar ele se ele é um tanque de guerra Todo ovão tem pelo menos uma fauna Tá, essa info é 100% Tô meio do NAR tanque aqui, né? Tô meio do NAR tanque aqui, né? Tchau, tchau E aí 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 Que caralho Acho que a Zônia no lugar da Titans aqui Seria melhor Se fosse pra trocar Nossa, a gente tem vampirismo Vamos perder todos os rounds Será que eu perco 5 rounds e morro? Perco 5 rounds Fico com 8 de vida Perco Poironguejo Absolute Cinema Top 5 Perco 5 Perco 5 Perco 6 Perco 6 Rodei a nossa Lux. Eu já me arrependi, já. Que ia ter feito itens de Lux. Ione. Perdão, eu não queria vir para esse lado. Não era bem o que a gente planejava, né? Não era bem o que a gente planejava, né? Vamos ter Jazz? Vamos. Olha. Olha quem veio. Uh. Vamos para a Malux 3. Tá, tem outro Cash Out de Hurt Steel vindo aí. Insano. Você joga no Jax indo direto lá na Samira, lá atrás. Ué. Nossa, ele ia pegar aqui, ia pular lá. Ia nada, né? Ia parar na Mumu, ia ficar a fight inteira lá. E o nosso ovo? Choca nunca? 125? Todo mundo quer Roge, velho. Isso que é merda. Tá de boa, chat. A gente acha ela roletando. Não precisamos pegar no carrocela. Spell Crit é insano também. Didis. Lixos. Aqui acabou. Cara, Blue é estranho, não? Não. Quantas Fawns a gente precisa para ganhar desse cara, chat? Acho que duas é o suficiente. Acho que duas é o suficiente. Uma TG. Um 7, acho que é uma Ari. Toma da Lux. Kael nem joga, velho. Toma da Lux. Kiana, Sena. Kiana, Sena, Reforge. Não tenho Reforge. Kiana, Sena. Meu Deus, eu estou enfrentando a Ronda. Nem me liguei, cara. Nem tinha lembrado, velho. Ei, agora a gente vai buildar o quê, cara? A Pop. Redemption. O Lucian. Red, eu não tenho Quarta Cura. Red, Hunan, Lucian. Insano. Sena. Kiana. Kiana. E olha que é Mosher. Trash. Trash. Kiana. Sena, Kiana. Trash aqui na Pop e acabou o jogo? Acho que é isso, velho. Trash na Pop e o jogo explode. Não, valeu. Eu não vou colocar um Narm, uma Vai ou um Ergot aqui. Só que, tipo, eu precisava upar uma front, eu acho, antes de tirar essa Pop. Isso é uma front upada. Isso é um par de... Tá. GG. Uma pra você, uma pra você. Foda-se. Toma, Dalux. Três Jazz no lugar do Trash, será? Deixa eu ver. Não sei. Não sei. Só falta o Zed, velho. Esse cara acha que eu nasci ontem. Esse cara acha que eu nasci ontem. Ué. Toma, Dalux. Toma, Dalux. Fala dela, velho. Cara, eu não vou ganhar daquele cara de carrasco, velho. E argumento de... Mano, como é que... Caralho, eu tô tudo isso sem nenhum argumento de economia e tô com 50 de gold, cara. Caralho, velho. Hertz 2? De... Uh! 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 Tá, agora se eu acho uma MF, ela entra aonde, hein? Que peça que tá me dando uma sinergia só aqui? Uh! Uh! Fazer assim pro Jax dar toda a volta lá por trás. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual vai ser. Uh! 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 Fila pra pedir desculpa pra Lux aberta na chave. Cara, a gente explodiu a Mumu, velho. Não, tomara que a MF não venha. Mano, e... E isso? EDM na Lux? Cara, EDM na Lux. Parece bom. Se eu perder um round, eu vou colocar. Cara, aqui a Ana jogou meu Jax do lado da Vex dele, velho. EDM na Lux capaz de não matar a Mumu. Mata tudo a Mumu sola geral, velho. Cara, esse Aronga não ser ainda mais forte que o outro é bizarro, né? O cara acha que tá jogando LOL, velho. O cara acha que tá jogando LOL, Deluxe? O cara acha que tá jogando LOL, Deluxe? E aí O cara acha, é bizarro, né? Cara, eu não acho nada, cara. Cara, eu não tinha Powers. Ó 11 aqui não. nulla Ross. Caio favorável. Ah! Ah! oh. porque forjar o Heartsteam é meio Ionic, né? GG, o Jax paga, mano GG, o Jax paga, mano